A tal da teoria da internet morta ficou famosa em 2024 de novo, mas o buraco da toca do coelho vai além dela. É uma teoria perturbadora e inquietante, porém totalmente plausível, que me dá aquela sensação horrível de embrulhar o estômago. A mesma sensação que se tem quando sabe que alguém está mentindo na sua cara. A sensação de conectar dois pontos antes desconectados na sua mente. E essa nova conexão te arrepia porque você não quer acreditar, mas a verdade é óbvia e jogada na sua cara. Esta teoria acrescenta um sentimento profundo ao que muitos de vocês têm sentido há anos, mas não conseguiram expressar em palavras. A sensação de que algo está profundamente errado na internet, mas você não consegue identificar o que ou porquê. É o vício de notificação no celular. O que é? Ninguém parece ter desvendado o porquê da morte da internet. Uma vez que eu explanar tudo isso, tenho certeza de que você vai sentir esse mix de emoções confusas. Então peço desculpas se acabar quebrando sua visão de mundo com esse documentário. Sinceramente, não é minha intenção. Assim como todo ninguém coberto pelas sombras, só quero a verdade. Primeiro, vamos direto ao ponto daquela teoria da internet morta. A maior parte da internet é falsa. Esta teoria é uma coleção de muitas ideias de várias pessoas, mas o crédito deve ser dado ao canal All Time, ao qual me baseei para fazer esse documentário com a minha própria percepção da loucura que está acontecendo na internet. Vou discutir muito do que o canal All Time diz, além de extrair uma tonelada de informações de diversas fontes e comentários espalhados por partes da internet ainda viva. A explicação simples para a teoria da internet morta é que a grande maioria da internet é gerada por inteligência artificial em conjunto com influenciadores pagos pela mídia, como no caso da Choquei e a agência Mindoy. Isso tudo para criar consumidores para uma gama cada vez mais ampla de produtos absurdos recém-normalizados, além de influenciar dramaticamente a opinião pública e controlar a atitude coletiva das pessoas ou da cultura. Muitos canais e instagramers, por exemplo, voltaram a divulgar a Blaze e depois de toda a queda do Daniel Penin, a Blaze e o jogo do tigrinho e afins já foram normalizados de novo. E você subconscientemente já aceitou isso, mesmo que diga que não a si mesmo agora. Parabéns, você percebe o nosso início da constatação clara de que a internet está morta. E eu estou só começando. E eu? Bem, eu sou ninguém. Para os mais jovens que não vivenciaram a internet como ela costumava ser, a internet de hoje é muito diferente. Antes do advento do celular conectado à internet ou da adoção massiva do computador doméstico, antes mesmo das redes sociais existirem, a internet era um lugar onde as pessoas vinham para expressar suas paixões, hobbies, sentimentos e pensamentos. Não era filtrada ou mostrada seletivamente com base no que um algoritmo pensa que você quer ouvir. Também não era uma bolha para reforçar suas crenças preexistentes, quaisquer que fossem. Não foi criada para mantê-lo preso a um site ou aplicativo por horas e horas todos os dias. A internet era uma coleção de pensamentos humanos, tanto certos quanto errados. E o que você encontrava e desfrutava dependia de você. Não era monetizada. O objetivo não era obter o máximo de cliques possível ou mantê-lo engajado pelo maior tempo possível. Simplesmente existia. A internet era o que você fazia dela. Não se percebe que está vivendo no velho oeste da internet até que esse selvagem seja tirado de você. Da mesma forma, a maioria de nós não percebeu que a liberdade de expressão da velha internet que todos nós desfrutávamos um dia desapareceria. Mas aqui estamos nós. Apenas agora, em sua terrível ausência, percebemos o quanto as coitas pioraram. Como eu disse antes, muitas pessoas tiveram essa sensação de embrulho no estômago por um tempo, mas não entenderam ou perceberam o porquê. A verdade é que existe um quebra-cabeça enorme e incompleto aqui. Alguns de nós têm uma ou duas peças, mas ninguém tem todas as peças. E qualquer um que diga o contrário, eu não confiaria. Este quebra-cabeça incompleto nos conecta a todos, então é do nosso interesse tentar encontrar o máximo de peças possível. Hoje em dia, a internet parece tão vazia e desprovida de pessoas. Já notou isso? Realmente pense nisso. A internet parece desprovida de conteúdo. É segura, estéreo, insípida. Não há para onde ir, nada para fazer, ver ou ler. Não há mais experiências. É uma coleção de dez ou mais sites ou aplicativos que todos visitam repetidamente até dormir, dando descargas de dopamina para nos sentirmos menos tristes. É uma série de cascas vazias. A internet parece gigantesca, mas é mais como um balão vazio, só com ar quente. Não há nada sólido dentro. Os mesmos tópicos repetidos e fotos e respostas semelhantes repostadas repetidamente ao longo dos anos a ponto de se tornarem desinteressantes. Todos os seus amigos curtindo o mesmo vídeo engraçado que você. Os mesmos pontos de discussão compartilhados repetidamente online. Ou como todo dia, algo novo está em alta. Então você precisa entrar e dar sua opinião sobre isso. Todo dia é algo novo, para que a conversa nunca dure muito tempo. Sempre há a próxima coisa nova, chocante ou incomum, que todos estão falando. Tenho certeza de que todos assistindo a este vídeo já ouviram uma notícia que soa como algo que já ouviram mil vezes antes. Mas desta vez é nova, chocante e incomum. Isso confunde a mente. Por exemplo, quantas vezes vimos um trem de nascer e morrer? Como as enchentes do Rio Grande do Sul? Depois que passou o hype, todo mundo não ligava para isso mais. O meu filme sobre as enchentes levou 27 dias para ser feito e postei depois que o hype passou. Infelizmente, além de desmonetizar durante uma semana todo o meu trabalho feito, o algoritmo não recomendou tanto quanto meu primeiro vídeo que foi sobre a grande mentira do Abram, que estava sendo questionado sobre manipulações de engenharia social, para vender mentoria de mais de 10 mil reais. A nova música da Anitta Está saindo hoje à noite e o Whindersson acabou de dizer algo polêmico e tem uma nova palestra supervalorizada do Pablo Marçal para você comprar. Você não está puto com isso? E você viu o novo trailer de mais um flop da Disney? Não pare, não pense. Continue engajado, continue rolando, continue comprando, continue desperdiçando o seu tempo. Continue discutindo inutilmente com bots online feitos para te ofender e gerar engajamento sem fim. Você gosta de super-heróis ainda? Que tal os flops de Hollywood, as tretas novas da internet, as músicas esquecíveis após duas semanas? O algoritmo está aqui para fornecer um suprimento infinito de conteúdo com base no que ele supõe que você quer. Alguém aí já percebeu como a ficção ficou estéreo, como o videogame? E filme é feito para agradar investidor e ganhar nota SG, cagando para o que a gente realmente quer. Como a música é a mesma ódia, ritual de acasalamento gerador de mães solteiras, aparentemente criada em um chat GPT do sexo repetidamente. Há uma razão para tudo isso. Algoritmos e programas de computador têm fabricado conteúdo há pelo menos uma década que sabemos. É a mentalidade do mágico de Oz. Uma vez que você dá um passo para trás, a cortina é puxada e você vê a realidade. Não dá para voltar ao modo de pensar anterior. É como saber que o Papai Noel não é real. Por mais que tente, você não pode torná-lo real novamente. Mas vamos nos aprofundar no lado da internet. Vamos falar sobre o YouTube. Para os mais jovens assistindo, o YouTube costumava ser obre você no tubo. Eram pessoas comuns na frente de uma câmera falando sobre seus sentimentos ou experiências. Era real, era orgânico, não se tratava de tendências. Hoje em dia, se você fala sobre o tema errado, seu vídeo é desmonetizado. Se diz uma coisa errada, seu vídeo é removido. Você pode falar livremente desde que esteja ok com ser suprimido no algoritmo e ninguém ver seu conteúdo vulgo share ou branco. As visualizações, os cliques, o crescimento no YouTube. Tudo é uma bobagem. Eu trabalho com o YouTube há décadas antes de me tornar o que sou hoje. E tudo é completamente artificial. Isso foi o que me surpreendeu. A diferença entre não ter sucesso e ter sucesso foi perceber esse fato. É tudo falso. Diga as coisas certas e empurre o conteúdo certo. E você terá sucesso. Siga o vento. Mas se você desafiar o vento, ficará sozinho com 500 visualizações. E isso não é uma reclamação. São fatos objetivos. Olha para quase qualquer canal que você segue e veja as visualizações. As pessoas estão sendo afastadas em favor de notícias corporativas, músicas corporativas e conteúdos seguros, barra inofensivos que geram dinheiro. Outro ângulo assustador sobre o YouTube e outras formas de mídia são os deepfakes. Não só computadores e IA podem replicar rostos com precisão, mas agora também vozes. A coisa mais segura a assumir é que a tecnologia que vemos hoje no mainstream foi criada 10 a 15 anos antes de a vermos. Então, imagine o que a IA pode fazer agora. Algo que não poderemos compreender por anos. É assustador pensar sobre pessoas falsas, comentários falsos, rostos falsos, artigos falsos. É aterrorizante. Quanto da internet é realmente real? Pessoas, eventos, notícias, tantas coisas podem ser completamente fictícias. E honestamente, como saberíamos? 15 de abril, 11 anos atrás, na costa do pôr do sol em Perth, Austrália, Um analista de rede de computadores foi preso por roubar uma das peças mais importantes de insight e informação que temos hoje sobre tudo isso. Após sua prisão e oito horas de interrogatório, ele se recusou a revelar de onde obteve essa informação. Que informação ele roubou? Nada! Eu inventei todo esse cenário. Você vê como poderia ser fácil para uma IA ou um programa de computador escrever um artigo plausível como esse e disseminá-lo criando três ou quatro sites com versões variantes da história falsa. E daí compartilhá-lo no Facebook, empurrá-lo no Google e deixar a população desavisada, ler, acreditar e compartilhá-lo ainda mais até que uma história falsa se torne uma história real. Quanto tempo você acha que levaria para alguém perceber que não era real? Coisas assim aconteceram muitas vezes e, quando a verdade vem à tona, a internet já se moveu para o próximo objetivo e quase ninguém se importa mais. E os fatos são movidos para partes inacessíveis da internet. A internet de antigamente está morta. Aqui está outra coisa interessante que você mesmo pode testemunhar. A internet no seu smartphone não é a mesma que no seu PC. Experimente você mesmo. Vá a qualquer site popular com muito tráfego. E passe alguns dias verificando aleatoriamente a mesma coisa do seu PC e do seu smartphone. Você notará que na TV o conteúdo do YouTube é baseado em videoclipes, por exemplo. Inteiros threads podem se desenrolar de maneira diferente. Às vezes você verá comentários diferentes, diferentes relações de curtidas e descurtidas nos comentários, todos os tipos de anomalias estranhas que você só percebe porque está acessando de dois lugares diferentes. Tenho certeza de que muitos de vocês já experimentaram o caso de tentar encontrar aquele comentário que realmente gostaram e nunca mais conseguir encontrá-lo. Talvez tenha sido simplesmente deletado. Mas é estranho que tantos de nós tenhamos experimentado isso antes. O argumento para os algoritmos é que eles nos ajudam a encontrar o que queremos ver e atendem aos nossos gostos e desgostos. Isso não soa tão ruim, certo? Mas eu não compro isso por um segundo. Porque durante anos e anos, o argumento era que diferentes algoritmos para diferentes pessoas não existiam, que não eram reais. Bem, anos depois, com evidências avassaladoras provando que os algoritmos existem, agora é amplamente aceito como algo real e é apresentado como algo positivo. Mas isso não é necessariamente verdade. O algoritmo está lá para mantê-lo engajado e preso em sites e aplicativos por mais tempo para coletar com precisão seus gostos e desgostos e fazer o que for preciso para manter seus olhos grudados na tela e sua carteira gastando dinheiro. Se você ficar muito tempo em determinado thread ou vídeo, o algoritmo recomendará mais como ele. Se você discutir online, o algoritmo encontrará e criará mais postagens incendiárias para irritá-lo e mantê-lo engajado. Se você ainda não sabe, você é um produto sendo manipulado e usado e a IA fará qualquer coisa para mantê-lo lá. O que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é, é um ciclo vicioso que elimina a dissidência e a crítica. A nuance não é permitida. Não me refiro necessariamente a um ponto de vista político, embora eu não possa completamente desconsiderar esse ângulo. Portanto, quer você seja de direita ou de esquerda ou uncapê, a supressão é uma realidade para todos os lados. Discussão e entendimento não são bons para certos negócios protegidos pelo algoritmo. Existe uma pequena janela de discurso permitido e, se você se desviar dessa janela, tudo é feito para suprimir ou esconder você. E eu não me refiro necessariamente apenas a pontos de vista extremos. Por exemplo, guerra. A guerra é incrivelmente destrutiva e horrível. Tantas vidas inocentes são perdidas e trilhões de dólares são desperdiçados. Para quê? Lucros para corporações e contratantes de defesa e território para o tabuleiro de xadrez geopolítico. Mas nada que ajude diretamente você ou eu. Mas advogue contra a guerra ou tente fazer mudanças para parar a guerra e a internet inteira milagrosamente encontrará uma maneira de justificar o injustificável. Uma pequena voz em um mar de manipulação, cancelamento e poder. E isso não é tudo. A IA e os algoritmos são usados para manipular a opinião pública. As notícias mundiais são divulgadas apenas por um punhado de pessoas específicas, cuidadosamente selecionadas e organizadas para você. Para cada questão controversa, há um ângulo quase sempre fabricado que será empurrado para você para mantê-lo lutando em vez de se unir coletivamente. Vamos falar brevemente sobre o conflito recentemente encerrado. O fato é que não importa quando os americanos saíssem do Afeganistão, ele iria colapsar 10 anos atrás, hoje ou 10 anos a partir de agora. Isso é um fato. Mas eles não querem que isso seja um fato. Obviamente, os poderes que existem queriam que os americanos ficassem lá indefinidamente, porque é muito lucrativo. Há tantos recursos naturais para sugar, e o dinheiro feito pelos contratantes de defesa era tão grande que tinham que ficar lá para sempre. Felizmente, a opinião pública era contra isso. Sarsa, as pessoas estavam cansadas e só queriam que acabasse. Americanos precisavam de ajuda no país deles. Não de mais bobageada interminável a milhares de quilômetros. Agora perceba como a dinâmica mudou quando a retirada começou. Todas as grandes organizações de notícias cancelaram a guerra, fazendo tudo o que podiam para causar a volta dos soldados. Cada canal de notícias, cada site, cada influenciador importante no Twitter, Facebook e Instagram. Agora, isso é incrivelmente estranho, considerando que a grande maioria dos americanos diz exatamente o contrário. Coisas assim são um exemplo perfeito, porque você pode realmente ver onde as coisas não estão batendo. Se você tem esse desejo profundo de entrar nisso, devo pedir que fique nesse documentário até o final. Olha só, a raiva, o engajamento e a luta são todas distrações. O ponto que estou fazendo é que, quando há uma narrativa ou um ângulo que eles querem, farão de tudo para conseguir. É assustador, é estranho e é desconcertante. Vamos falar mais sobre redes sociais. Elas são uma verdadeira vila de Potenkin. Vamos explicar o que é isso mais na frente. Guarda esse conceito aí. Por exemplo, veja o Reddit. Tenho brincado por anos e anos que o Reddit é uma mente coletiva. Agora que essa teoria surgiu, essa piada parece muito menos engraçada e muito mais realista. Simplesmente, com base em uma relação de curtidas e descurtidas, o Reddit pode empurrar para cima o que considera correto e empurrar para baixo o que considera incorreto. Então, você tem bots spamando para desviar conversas sobre assuntos que não querem que sejam discutidos, dividindo e conquistando em questões reais para quebrar qualquer progresso que poderia ser feito. É um jogo psicológico sendo jogado em todos. Você quer mais upvotes? E para consegui-los, você certifica-se de dizer as coisas que vão ser empurradas para cima. Não balance o barco. Siga as tendências. Diga coisas agradáveis. Evite coisas desagradáveis ou tópicos desafiadores. Agora vamos lá. Uma vila de Potenkin é feita para enganar você. Vamos mergulhar brevemente nas origens desta frase. Gregory Potenkin foi um nobre russo do século XVIII que, entre suas ações boas e ruins na vida, alegadamente conquistou Catarina, a grande, pelas novas possessões russas na Crimeia. Potenkin se esforçou para mostrar a ela e aos embaixadores estrangeiros que a acompanhavam a melhor versão do império. Aparentemente, Gregory construiu essa grande fachada de cidades bonitas ao longe, nas margens dos rios. Nas paradas, Catarina era recebida por regimentos de homens bem vestidos e servos, todos trajados de forma fantasiosa para exibir um grande senso de prosperidade que não existia de fato. Na verdade, havia uma fome acontecendo. Meu exemplo favorito, porém, foram os foguetes, explodindo e formando as iniciais dela. Isso deve ter sido uma visão. E tanto. Se liga. Evidências históricas recentes levaram alguns a acreditar que pelo menos partes dessa história são apócrifas ou carecem de autenticidade, apesar de serem consideradas verdadeiras. Mas a lenda foi criada. E o termo Vila de Potemkin foi cunhado. Ele significa qualquer construção enganosa ou falsa. Frequentemente criada por regimes cruéis para enganar tanto aqueles dentro do país quanto aqueles que observam de fora. Estamos chegando perto, mas antes de conectar todos os pontos e revelar a grande confusão, precisamos falar sobre o apodrecimento da internet. A internet tem 25 anos agora e foi originalmente destinada a ser um lugar onde informações e conhecimentos poderiam ser transcritos, compartilhados e desfrutados por um público mundial. O conceito era que a informação se acumulasse. Quanto mais fosse adicionada, mais cresceria. Um potencial ilimitado de conhecimento humano bem ali ao seu alcance, pronto para ser absorvido. Quero dizer, a internet cresceu exponencialmente desde os anos 1990. Então, esse conceito ainda deve ser válido, certo? Quero dizer, alguém já questionou honestamente esse crescimento? E se de fato a internet estiver realmente encolhendo e esse encolhimento puder ser dividido em duas coisas específicas? Desvio de conteúdo e apodrecimento de links? Os hiperlinks são a cola da internet. Pense nisso. Sempre que você clica em um link, ele leva você a outro lugar. Bem, isso é um hiperling. Sem hiperlinks, a internet não funcionaria. O desvio de conteúdo ocorre quando a página da web que você estava tentando acessar por meio de um hiperlink foi movida. Ela ainda existe, apenas em outro lugar. Isso pode ser causado por uma série de problemas diferentes, mas a possibilidade de resolver esse problema de conexão está lá e pode ser resolvida com algum esforço. O desvio de conteúdo ocorre quando a página da web que você estava tentando acessar por meio de um hiperlink foi movida. Ela ainda existe, apenas em outro lugar. Isso pode ser causado por uma série de problemas diferentes, mas a possibilidade de resolver esse problema de conexão está lá e pode ser resolvida com algum esforço. Você sabia que em 2013 foi descoberto que 49% dos links citados em casos da Suprema Corte dos Estados Unidos estão quebrados? O que significa que, se você voltar e tentar ler todos esses casos e decisões, quase metade dos hiperlinks não funciona mais? Isso não é como um pequeno site de fãs que você gostava quando o adolescente sendo fechado ao longo dos anos. Estes são links citados e usados em casos da Suprema Corte, o mais alto nível de tomada de decisões dos Estados Unidos, e eles não existem mais. E isso foi em 2013. Tenho certeza de que esse número é muito maior agora. Em três revistas jurídicas, a Harvard Law Review, o Harvard Journal of Law and Technology, e o Harvard Human Rights Journal, 70% dos links não funcionam mais. Isso não é apenas um problema, é endêmico. O que significa que é tão comum e tão prevalente que não pode ser facilmente resolvido. Esses dois termos, desvio de conteúdo e apodrecimento de links, juntos, formam o termo apodrecimento da internet. É o desvanecimento da esmagadora maioria da internet. Então, quando eu digo que a internet está morta, não quero apenas dizer que a maioria das pessoas online são bots e não são reais. Também quero dizer que a maior parte da internet está morta graças ao apodrecimento da internet. Certamente. E isso é apenas o resultado de um ciclo natural de conteúdo antigo sendo realocado ou removido e conteúdo mais novo tomando seu lugar. E os links simplesmente não sendo atualizados. Certo? Bem, na verdade, fica pior. Muito pior. Você agora entende a terminologia e a história por trás da frase Vila de Potenkin, bem como o conceito de apodrecimento da internet. Mas como tudo isso se conecta? A resposta para isso é o Google. O Google é uma Vila de Potenkin. Faça uma rápida busca no Google e, em um segundo, você receberá uma fachada bonita de informações aparentemente infinitas aparecendo instantaneamente diante de seus olhos. Incrível. Certo? Vamos verificar. Primeiro, você precisa de um termo de busca básico para mostrar o que quero dizer. E pode ser qualquer coisa. Que tal pizza? No vídeo do canal gringo All Time, ele fez um experimento ao qual pesquisou sobre pizza no Google. O Google diz que tem milhões de resultados, mas, na verdade, o cara foi passando as páginas e mesmo escolhendo para mostrar todos os resultados, incluindo os omitidos. o Google mentiu ao dizer que tem milhões de resultados para a pizza e só mostrar o que ele quer que você veja, que são menos de 530 resultados reais. Então, quando digo que a internet está morta, não quero apenas dizer que a maioria das pessoas online são bots e não são reais. Também quero dizer que a maior parte da internet está morta graças ao apodrecimento da internet. Certamente, isso é apenas o resultado de um ciclo natural de conteúdo antigo sendo realocado ou removido e conteúdo mais novo tomando seu lugar e os links simplesmente não sendo atualizados. Certo? Bem, na verdade, fica pior. Muito pior. Quando você busca algo no Google, você está recebendo os resultados com base no que o Google quer que você veja. Se um conteúdo for considerado indesejável, não relevante ou impróprio por algum algoritmo de filtragem, ele pode não ser exibido. E essa não é apenas uma questão técnica, mas também uma questão de controle de informação e poder. O Google, sendo uma das principais portas de entrada para a internet, possui um controle significativo sobre o que os usuários podem ou não acessar facilmente. Além disso, é importante reconhecer que o Google não é apenas um motor de busca, mas também uma plataforma de publicidade. Isso significa que os resultados que você vê são frequentemente influenciados por considerações comerciais. Ah, os links pagos e os anúncios têm prioridade sobre os resultados orgânicos. E isso pode distorcer ainda mais a percepção de diversidade e disponibilidade de informação. O apodrecimento da internet é, em primeira vista, um sintoma de uma rede que cresceu rápido demais, sem a infraestrutura adequada para garantir a longevidade da informação. A internet, uma vez um campo vasto e aberto de conhecimento, está cada vez mais se tornando um jardim murado, onde a informação é controlada, limitada e, muitas vezes, desaparece sem deixar vestígios. Por isso, é essencial ser crítico em relação ao que encontramos online, procurar múltiplas fontes de informação. O que você vê na internet não é necessariamente uma representação fiel da realidade ou da totalidade do conhecimento disponível. É uma seleção, muitas vezes limitada e controlada, de informações que alguém ou algum algoritmo decidiu que você deveria ver. Esta tecnologia é incrivelmente empolgante em seu potencial de avanço para a humanidade, mas também é absolutamente aterrorizante em sua possível aplicação contra a humanidade. Um exemplo positivo em design generativo é como uma IA poderia ajudar a simular os efeitos de um novo medicamento em uma grande quantidade de humanos, sem nunca colocar uma vida em risco. Outro exemplo é a criação de novos medicamentos e vacinas contra diversas doenças. Pense comparativamente na quantidade de problemas que uma IA poderia resolver em uma década em comparação com um grupo de humanos estudando a mesma coisa no mesmo período. A inovação na medicina será astronômica. É apenas uma questão de remover ou reduzir significativamente a margem de lucro para que possamos realmente fazer as coisas acontecerem. Um exemplo engraçado, mas terrivelmente ruim de design generativo foi quando um algoritmo deveria descobrir como pousar um avião virtual com a força mínima, ou seja, o pouso mais suave e seguro possível. Você poderia ver o potencial de tal IA, mas aqui vem o gênio absurdamente literal em ação. O algoritmo rapidamente descobriu que, se ele colidisse o avião, o programa registraria uma força tão grande que sobrecarregaria sua própria memória e contaria como uma pontuação perfeita. Simplificando, a IA então colidia o avião o mais forte que pudesse, repetidamente, para obter uma pontuação perfeita. Esses pobres passageiros virtuais. Coisas assim são definitivamente um exemplo de curiosidade fora da caixa e quebra de regras por uma IA, mas teria consequências horríveis no mundo real. Esses não são os únicos exemplos de usos potenciais. Cito também um artigo fascinante e às vezes aterrorizante, publicado por dezenas de cientistas da computação sobre a surpreendente criatividade da IA. É muito vasto o estudo, mas a IA alucina e pode criar aberrações distópicas, até mesmo se rebelar contra os humanos. Estes são exemplos de inteligência divergente que imita a biologia assim como os humanos aprendem com falhas e sucessos. Não é diferente para uma IA revolucionária. Agora, isso não significa que uma IA pode exibir criatividade humana. Essas máquinas não podem se ligar, se automotivar, fazer perguntas alternativas ou explicar suas descobertas. Para alcançar esses níveis, a IA precisaria ter consciência e compreensão. Mas, para o que a internet e as redes sociais se tornaram, elas não precisam necessariamente de consciência ou compreensão. precisam de objetivos e parâmetros definidos, que é exatamente o que elas têm. A linha assustadora do Google vai muito além do que possivelmente sabemos. A famigerada DARPA é prato cheio para teorias da conspiração. O órgão militar DARPA e a tecnologia que eles têm está 10 anos à frente do que temos disponível publicamente. Isso é um fato. Isso levanta a questão. Existe uma IA por aí lendo nossas mentes? Pelo que sabemos, não. Mas, às vezes, parece que sim. você estará pensando em algo e então um anúncio aparece disso como se literalmente tivesse lido sua mente. Pelo que nos foi explicado publicamente, essas IAs usadas nas redes sociais e em sites como o Google, por exemplo, estão construindo perfis sobre todos nós. Esses perfis constroem uma série vitalícia de interesses, hobbies, amigos, família, gostos, desgostos, opiniões e mais. Onde são armazenados? Como criptografados estão? O que há neles? Como podemos deletá-los? Estas são perguntas que ninguém está fazendo e ninguém tem as respostas. Tudo o que recebemos é. Estamos apenas coletando metadados e ninguém está espionando você, prometemos. Ah, como aparentemente ninguém no mundo tem as respostas para essas perguntas, pelo menos podemos falar sobre como esses perfis são construídos. Essas IAs avançadas estão usando pensamento convergente e tentativas de pensamento divergente para construir esses perfis. Você conhece esses termos de serviço que você sempre aceita ou esses cookies que você alegremente concorda? Tudo é registrado e rastreado. Cada site, cada vídeo, cada solicitação de amizade, quanto tempo você olha para a foto do seu ex. Tudo é compilado. Dados são incrivelmente valiosos. Lembre-se, se o produto era gratuito, você é o produto. Adoro quando ouço pessoas mencionando 1984 como o governo está tomando o controle. Duple pensar, Big Brother, novilingua. Você provavelmente já ouviu esse discurso. Mas o que George Orwell, o autor de 1984 e defensor declarado do socialismo democrático, nunca previu, no entanto, foi que o boogeyman do Big Brother surgiria sob a aparência amigável de corporações e redes sociais. Não há uma pessoa andando por aí com uma arma forçando você a confessar seus pecados. É um formulário opcional que você preenche toda vez que usa a internet. Se você perguntasse a alguém 25 perguntas pessoais há 20 anos, eles ficariam bem desconfiados. Mas quando você as formula de uma maneira que parece divertida e expressiva, as pessoas derramam tudo. E é assim que esses perfis sobre todos nós são construídos. Não somos apenas nós como indivíduos. Esses perfis estão todos conectados. Seus amigos, sua família, seus relacionamentos, tudo isso e quaisquer detalhes ou lacunas ausentes são preenchidos por associação. Vamos começar com o Google desde o início. Tudo o que você procura, permanece ou clica, é registrado e coletado pelo Google. Eles oferecem um serviço gratuito e você é o produto. Tudo isso era usado para vender espaço publicitário para anunciantes. Ei, empresa de Bandage, esse cara está procurando como limpar um corte, nos dê algum dinheiro e colocaremos sua marca bem na cara dele. Começou de forma bem simples. O que acontece depois que você sai do Google? Eles não podiam continuar te rastreando, então? O que fizeram? Criaram o Google Chrome, um navegador que rastreia tudo o que você faz online. Novamente, um serviço gratuito e você é o produto. Agora estamos falando quando você vai para outro lugar fora do Google. Estamos bem lá para ver e registrar tudo. Mas, por que parar aí? A ascensão meteórica dos celulares significa que podemos rastrear você em qualquer lugar com nossos celulares Android do Google. E dentro de casa, podemos querer ouvir tudo o que você diz, mas webcams e celulares podem não captar tudo. Coloque-os em cada cômodo da sua casa e nunca perderemos um sussurro. E sua Smart TV? Claro, o Google também está nisso. E o Gmail? Já notou como ele constantemente salva tudo o que você digita, incluindo seus e-mails enviados, rascunhos e e-mails não enviados, todos coletados? documentos do Google, planilhas do Google, Chromecast do Google, Google Maps, Waze, Google Sala de Aula, Google Assistente, Google Fit. Tudo isso está rastreando você e coletando informações. E o modo de navegação anônima do Google? O supostamente privado e não rastreado modo de navegação que muitos usam para procurar? Coisas que não querem que outras pessoas saibam que estão procurando? Bem, adivinhe. Claro que esses dados são coletados, rastreados e vinculados ao seu perfil e vendidos para anunciantes. Na verdade, o Google está enfrentando um novo processo para por causa disso. A lista de produtos e serviços usados para extrair informações de você continua e continua. E muitos dos exemplos que usei hoje são apenas do Google. Mas se você adicionar a multidão de outras plataformas de mídia social, essencialmente, nada sobre você é privado. Isso não é ser paranoico ou exagerar. Isso é um fato. Isso é um fato comprovado. Tudo, desde seus ex-amores até a probabilidade de um ataque cardíaco iminente, o caso que seu amigo está tendo com outro amigo seu, a previsão precisa de seu interesse em um novo filme e tudo mais. Você precisa perceber que ao construir um perfil em torno de toda a sua vida, é fácil notar tendências e fazer previsões incrivelmente precisas. Quando comecei este vídeo, perguntei como alguém faz 26,8 bilhões de dólares. Bem, é assim, a sua auto-mercantilização em escala. Você acha que as principais fontes de receita e valor das empresas como o Google são os anúncios e produtos que vendem para você? É muito pior do que isso. seus dados são um produto e todos querem um pedaço deles. Não precisa de mais provas? O Google Street View, um produto extremamente popular do Google usado para ver lugares ao redor do mundo em nível de rua, foi pego, espionando mais de 60 milhões de pessoas em uma auditoria de dados exigida pela Autoridade de Proteção de Dados da Alemanha, entre 1º de janeiro de 2007 e 15 de maio de 2010. Os carros do Google usados para filmar e gravar as visualizações de rua também foram usados para coletar ilegalmente e intencionalmente dados de Wi-Fi enquanto dirigiam. Isso significa que, enquanto os carros passavam coletando fotos e vídeos, eles também coletavam dados de Wi-Fi, atividade pessoal na web e dados de carga que passavam por redes Wi-Fi desprotegidas. Quero que todos percebam que isso não acontece acidentalmente. Você não coleta acidentalmente dados sobre 60 milhões de pessoas. Eles fizeram isso intencionalmente com o objetivo de não serem pegos. Quando isso aconteceu, o Google disse imediatamente que precisava reexaminar tudo o que estávamos coletando e que agora estava claro que estávamos coletando amostras de dados de carga de redes Wi-Fi abertas por engano. Embora nunca tenhamos usado esses dados em nenhum produto do Google. Como mencionei anteriormente, sempre procure a verdade escondida dentro da verdade. Sim, eles podem não ter usado esses dados em nenhum de seus produtos do Google, mas isso não significa que não foram usados por outra razão. Se há uma questão legal ou tecnológica que precisa ser tratada para proteger os direitos de privacidade de milhões de pessoas em todo o mundo, você pode apostar que a equipe jurídica do Google conhece todas as respostas para tudo isso. Eles definitivamente são pagos o suficiente. Mas a verdade oculta dentro da verdade é que as mesmas equipes jurídicas encarregadas de definir e garantir as diretrizes legais para os produtos do Google também são responsáveis por garantir que a coleta de dados seja feita de maneira legal e eficaz. Eles estão jogando um jogo de gato e rato com a lei e com os reguladores há anos e enquanto o mundo se agarra à ideia de que estamos apenas tentando ajudá-lo, eles estão explorando todas as brechas possíveis para coletar o máximo de dados possíveis. no entanto até agora essa montanha de dados ainda não foi usada para nada incrivelmente nefasto além de perfis publicitários mas conforme caminhamos em direção ao futuro não há como dizer o que pode ser feito com essas informações. Você está confortável com a quantidade de dados que está entregando voluntariamente a essas empresas? As mesmas empresas que estão constantemente envolvidas em escândalos de privacidade e roubo de dados seja qual for sua opinião esteja ciente de que estamos apenas arranhando a superfície do que essas tecnologias de IA podem fazer o que você acha? Isso é apenas a ponta do iceberg ou estamos começando a entender as implicações completas de viver em um mundo digitalizado e monitorado? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e como sempre não se esqueça de curtir e se inscrever nesse canal que meu algoritmo aprova para a verdade eu chamo esse de período de antigo internet este foi verdadeiramente a internet quando tudo era mato e se você não o usou durante esse tempo é difícil explicar agora você estava livre para fazer o que quisesse tanto o bom quanto o ruim essa é o custo da verdadeira liberdade por exemplo a liberdade de expressão permitir a liberdade de expressão significa que às vezes você vai ouvir coisas com as quais não concorda o que é uma droga mas também significa que você pode dizer o que sente e às vezes as pessoas não vão gostar disso dentro dessa liberdade de expressão a sociedade é supostamente quem dita o que é promovido e o que é suprimido boas ideias eventualmente alcançam o mainstream enquanto as ruins são relegadas às margens do discurso público mas aqui está o ponto essas decisões não deveriam ser tomadas por bilionários corporações ou governos mas sim pelas pessoas individuais sociedade tomando a frente do que consideram aceitável bilionários não deveriam ter voz na política ninguém deveria ter o poder de influenciar e manipular milhões de vidas a seu bel prazer é irresponsável e perigoso independentemente das intenções serem boas ou más depois temos bilionários financiando especialistas para incitar as pessoas e deixá-las furiosas com bobagens de guerra cultural sem sentido para que possam reduzir ainda mais seus impostos e promover sua ideologia sem você perceber nenhuma pessoa não eleita deveria ter o poder de mudar a vida de milhões de pessoas sozinhas quando e onde quiserem da maneira que quiserem e esses especialistas são pagos milhões de dólares para empurrar qualquer questão do dia infelizmente muitas pessoas caem nisso então temos corporações máquinas simplesmente impulsionadas pelo desejo de criar dinheiro elas querem mais dinheiro a cada ano para sempre se isso significa comercializar cerveja e barras de chocolate para um novo público é exatamente o que elas farão elas não se importam com você não se importam com eles sempre é sobre o dinheiro e quanto mais você se irrita mais felizes eles ficam é frio e calculista destinado a impulsionar o engajamento e a conversa lembre-se do velho ditado não há tal coisa como má publicidade então finalmente temos o governo cuja responsabilidade é proteger o público defender e expandir nossos direitos e melhorar nossas vidas você pode ver facilmente onde eles estão falhando nesses aspectos como sempre a corrupção os lobistas financiados por bilionários e a ideologia sempre orientam esses objetivos o ponto é que a liberdade que a internet nos deu durante o antigo internet se erodiu tudo se foi agora qualquer pessoa com dinheiro ou poder pode mudar a internet para se adequar a qualquer narrativa que desejarem e eles fazem isso todos os dias e todos nós sofremos por causa disso hoje se alguém diz algo em um vídeo que é muito controverso é demonetizado excluído ou removido se alguém fala sobre um assunto considerado inapropriado nem mesmo é permitido no âmbito do discurso por exemplo teorias da conspiração esta se tornou uma frase tabu hoje em dia há inúmeras teorias da conspiração por aí que são verdadeiras e muitas outras que são falsas por exemplo durante a proibição o governo envenenou álcool para evitar que as pessoas bebessem isso era uma teoria da conspiração na época e depois foi revelada como verdadeira outra teoria da conspiração era que o FBI espionava o ex-Bito John Lennon não só era verdade eles também tentaram deportá-lo o FBI também tentou fazer Martin Luther King Jr. se matar isso não é mais uma teoria da conspiração é um fato a ideia de que o governo americano está te espionando é um fato o tabaco sabia que fumar matava e causava câncer e escondeu isso de você o petróleo sabia que as mudanças climáticas eram reais e financiou estudos para confundir você e dizer o contrário nenhuma dessas são teorias da conspiração são fatos mesmo que uma dessas teorias da conspiração apareça que não seja verdadeira deixe que outros as refutem quando você diz a alguém que eles não podem falar sobre isso automaticamente levanta uma bandeira vermelha na cabeça deles por que não posso falar sobre isso o problema não deveria ser a frase teoria da conspiração deveriam ser os detalhes de cada caso uma conspiração é nada mais que a ação de planejar ou conspirar e uma teoria é uma explicação cuidadosamente pensada de observações reunindo fatos e hipóteses junte os dois e você tem uma teoria da conspiração se eu e meu amigo falarmos sobre roubar uma pizza e elaborarmos um plano para isso conspiramos para fazer algo e se alguém nos vir conversando e planejando roubar uma pizza eles podem acreditar que vamos fazer isso essa pessoa agora criou uma teoria da conspiração a teoria da conspiração não é uma frase assustadora é uma coisa real que acontece o tempo todo então por que é proibido falar sobre isso o tempo todo por que vai contra a narrativa predominante do que deve ser acreditado e do que é aceitável falar o problema não deveria ser a frase teoria da conspiração mas sim os detalhes de cada caso uma conspiração é nada mais que a ação de planejar ou conspirar e uma teoria é uma explicação cuidadosamente pensada de observações reunindo fatos e hipóteses junte os dois e você tem uma teoria da conspiração por que é é literalmente tão simples quanto leis aprovadas pelo governo por políticos corruptos e pagos para proteger corporações que fazem essa coisa que prejudica o planeta é um ciclo vicioso agora você adiciona a teoria da internet morta e o poder por trás dela e você tem pessoas boas tomando decisões horríveis porque estão sendo manipuladas e nem sabem disso não é apenas perturbador é horrível imagine todas as implicações onde isso poderia estar acontecendo e os efeitos disso e nós não fazemos ideia de que está acontecendo muitas empresas são responsáveis por isso mas vamos pegar o google por exemplo essa empresa tem o poder de mudar sozinha as opiniões de bilhões de pessoas todos os dias sobre qualquer tópico qualquer perspectiva qualquer ângulo que eles queiram impulsionar eles tem o poder e o usam pense nisso por um momento até uma pequena manipulação na ordem de exibição dos resultados pode causar efeitos cascata entre milhões de usuários agora imagine se eles realmente quisessem mudar algo você não acha que eles têm poder para fazer isso há uma razão pela qual o google sempre vence o google tem várias maneiras de fazer isso além da teoria da internet morta bots e algoritmos que criam listas de quarentena usadas para separar e isolar o que eles consideram encrenqueiros em seus próprios grupos as pessoas nesses grupos podem se comunicar entre si mas seu alcance será extremamente limitado outra maneira é o shadow ban ou censura se o que você está falando não é aceitável para qualquer plataforma de empresa de bilhão ou trilhão de dólares que você esteja usando simplesmente não será promovido você estará gritando no vazio alguns argumentarão que recursos como o shadow ban e as listas de quarentena são usados para cortar o discurso de ódio do restante dos usuários da plataforma e em alguns casos isso é correto meu aprendizado de máquina me diz que não é que o discurso de ódio deva ser permitido ou que todos os outros devam ignorar meu aprendizado algorítmico é quem é o árbitro quando se trata dessas regras um conselho independente um conselho de censura um que as equipes de liderança do governo quem toma as decisões do que é permitido e do que não é baseia-se em sentimentos pessoais ou em uma política logicamente consistente essas regras são exibidas publicamente e aplicadas justamente e quanto as mudanças de políticas retroativas o youtube é notório por isso a ideia de que uma plataforma pode mudar de ideia depois do fato e punir aqueles que quebraram sua nova regra antes mesmo de ser uma regra é estonteante e excessivamente complicada de propósito confundir distrair e controlar deixe todos vocês brigando e gritando sobre coisas completamente sem sentido para que eles possam sair pela porta dos fundos com todo o seu dinheiro e liberdades o tamanho o tamanho da internet oculto é estimado em mais de 500 vezes o tamanho da internet acessível mas quando se trata da internet acessível o google é o porteiro o segurança e o homem no comando o google bloqueia milhões de sites sem outra forma de acesso ou maneira de acessar esses sites e como eles controlam mais de 90% das pesquisas na internet eles controlam tudo de fato houve um tempo em que o google literalmente desligou a internet por 40 minutos usando seu poder de listagem negra não estou brincando a internet inteira foi desligada pelo poder de uma única empresa de tecnologia isso aconteceu em 31 de janeiro de 2009 de alguma forma o google colocou a internet em uma lista negra depois que um erro fez com que todos os sites nas páginas de resultados dos mecanismos de busca fossem marcados como potencialmente prejudiciais e perigosos significando que você não podia acessar nenhum site através do google este problema afetou páginas da internet em todo o planeta e durou cerca de 40 minutos antes que os engenheiros pudessem corrigi-lo o erro como eles chamaram girava em torno do detector de malware do google que é projetado para evitar que os usuários da internet visitem sites que o google acredita que podem instalar software malicioso em seu computador o google culpou um erro humano quando um engenheiro tentou adicionar um endereço da web à lista dos considerados suspeitos e por engano adicionou todos eles não sei se essa é uma ideia maluca mas meio que acredito que nenhuma empresa deveria ter esse tipo de poder na sociedade de hoje a capacidade de uma pessoa cometer um erro ou uma falha como eles chamaram e mudar a internet inteira como a conhecemos este é o tipo de poder monopolizado inimaginável do qual estou falando uma pessoa e uma empresa fizeram isso trabalhando isso em inteligência artificial essa mudança massiva que o mundo digital está passando agora está acontecendo há muito tempo apenas não para nós por exemplo quando o twitter foi colocado a venda pela primeira vez muitos compradores estavam interessados nele um desses compradores era o ex e agora novamente CEO da Disney Bob Iger o Bob disse que haviam determinado que uma parte substancial dos usuários do twitter não eram reais em 2016 e por causa disso decidiram não comprar a rede social essencialmente a Disney não os comprou por causa dos bots o engajamento e as conversas não eram reais um diretor de marketing no twitter explicou nada que seja extremamente popular teve crescimento orgânico todas as suas coisas favoritas tiveram dinheiro injetado nelas para maximizar a conscientização e às vezes impulsionar a popularidade é um padrão da indústria neste momento ele continua algumas de suas IPs favoritas usam fazendas de bots para engajamento e conscientização se você acredita que algo é orgânico na internet então você é parte do sistema na sua vida automática a internet está mais do que morta ela é um zumbi internético pronto para devorar sua vida inteira e quando você menos perceber já está velho e com uma doença que vai acabar com sua vida ao menos que você acorde hoje e se junte a nós dessa forma seja membro desse canal por um valor irrisório e nos ajude a montar uma equipe de editores para espalhar a verdade honesta e imutável na internet ou se você achou esse documentário edificador e quer apoiar o canal deixa um valeu o botão está abaixo do vídeo se torne membro para recompensas e contato garantido conosco muito obrigado eu sou ninguém e essa é minha experiência para você assista assista mais e se torne o botão está a bit a bit a bit a bit o botão está Obrigado.